Olá pessoal, aqui quem fala é o Reginaldo Aparecido, mais conhecido como Reginaldo da Autoescola. Estou aqui fazendo esse vídeo para vocês, para vocês verem como vai ser as eleições municipais desse ano, de 2020. Então nós teremos duas votações, a primeira vai ser para vereador, são cinco dígitos, e a segunda vai ser para prefeito, que são dois dígitos. Então eu baixei um programa no Play Store, e nesse programa vai mostrar detalhadamente como é o processo nas urnas. Então mostra assim de forma bem clara, mas dá para você pelo menos ter uma noção de como vai ser. Então nós temos as eleições para vereador e para prefeito. Então aqui nós vimos aqui, essa forma que vai estar lá na urna eletrônica, né? Então vai ter aqui o seu voto para vereador, que são cinco dígitos. Esses cinco dígitos você vai pegar e vai digitar os números para vereador que você queira que seja eleito esse ano. Então você digita o número. Vou dar um exemplo meu, de Reginaldo da autoescola. Meu número 10111. Aí aparece minha foto, minha descrição, Reginaldo da autoescola. Eu vou e confirmo. Assim como eu confirmei, aí vai pedir para prefeito. Aí eu digito para prefeito. 10, Léo Moreira. E confirma, na cabeça. E meu voto foi concluído. Um forte abraço, fiquem com Deus. Um forte abraço, fiquem com Deus.